E aí, belezinha? Davi, lá do Rio Grande do Sul. Davi é do Rio Grande do Sul. O pai dele falou que ele imita eu. Imita eu então, Davi, vamos lá. E aí, belezinha? Nego velho, hoje eu vou falar sobre esse negócio de Yonsei. Eu vou falar baseado numa experiência minha, tá? Eu não sei mais o que tá acontecendo por aí, não. É só experiência minha. Por quê? Porque eu acho que é... Daí eu não vou nem falar se vai liberar, se não vai liberar. Vou deixar pra vocês pensarem nisso aí. Quando eu cheguei há 16 anos atrás, já era uma confusão danada pra quem era Yonsei tirar visto quando fosse casado. Isso já era uma confusão danada. Tinha que ter um ano. No começo era seis meses, depois muda pra um ano e tal. Já tinha essa restrição. Mas tudo bem. Quando o casal chegava aqui, a maioria das vezes eles iam pra grandes indústrias. Que a maioria das coisas japonesas eram montadas aqui. Muitas vezes não era fabricado aqui, mas era montado aqui. Um exemplo. Onde que eu já trabalhei. Pegava um Playstation. O Playstation, tudo quanto é tipo de peça, era de fora. Só o mais importantão, que era daqui. O resto era tudo de fora. Daí trazia essas peças de fora, montava aqui e mandava pros seus países. Depois que iam comprar. O que aconteceu? Isso aí era o Japão há 16 anos atrás. Era computador, era um monte de coisa. Então o que acontecia? Pra você ter uma ideia. Tinha coisa que era fabricada aqui na Sony, que já tava o selo made in Brasil. Só que era fabricada aqui na Sony, aqui nossa, aqui no Minocama. Eu trabalhava nesse lugar. Então o que aconteceu? Muita coisa era montada aqui. Com o tempo que foi passando, essas montadoras foram pra outros países. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que fábricas grandes foram fechadas. E essa necessidade de ter gente, porque o que aconteceu? Aparecia gente, pelo menos brasileiro, de internacional também, mas brasileiro, aparecia de busão, velho. De busão. Os caras quando iam trabalhar, vamos por exemplo, na Sony, que era onde eu trabalhava, era 4, 5 busões só de brasileiro. Entendeu? Isso de uma empreiteira só. Era busão lotado. E aí, muita gente chegou, na Sony de Minocama, chegou até mais de mil brasileiros. Lá, tinha supermercado brasileiro, lá tinha feijão na hora de almoçar. Então era muita gente, era muita gente. O que aconteceu com esse muita gente? Mas era muita gente mesmo. Todo dia tava chegando gente nova no Brasil e gente de pancada. O que aconteceu? Esse povo, quando chegava do Brasil, eles não precisavam se preocupar com apartamento, não se preocupavam com nada. Com transporte, pra ir pra trabalhar, tudo, não precisavam de carro, não precisavam de nada, porque a empreiteira supria essas necessidades. O que a empreiteira fazia? A empreiteira já alugava o apartamento, a empreiteira já deixava um carro à disposição, vamos por exemplo, num prédio, deixava um, dois carros à disposição ali pras pessoas levar, fazer compra, levar o transporte do trabalho. Tinha tradutor ali por perto, tinha toda uma estrutura pra receber esses brasileiros. Entendeu? Então o que acontecia, o consulado dava visto, mas dava visto tranquilo que tinha esse suporte dessas empresas trabalhando nisso. Com o tempo, as montadoras foram saindo daqui, diminuindo. O que acontecia? Montava, um exemplo, montava uma linha de produção de celular, precisava de 400 pessoas. Entendeu? Precisava aí do nada, do dia da noite, aí precisava de 200 pessoas. O que aconteceu? Com o tempo, isso aí foi diminuindo e foi fechando empresas, foi fechando fábrica, ou foi indo pra outros países, ou não teve necessidade de ir fabricar o produto mesmo. Então essas empreiteiras também foram perdendo o espaço. O que que hoje, hoje, depois de 16 anos, pelo menos do meu ponto de vista, o que que as empreiteiras hoje que empregam brasileiro, primeiro pra você sair procurando, no japonês já é uma confusão danada, né? Você procurar numa empreiteira japonesa, ou numa fábrica japonesa, é uma confusão danada. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Então a maioria é ainda empregada por empreiteira. E as empreiteiras hoje, o que elas querem? Elas querem que você tenha carro próprio, elas querem que você tenha apartamento próprio, próprio assim, alugado no seu nome certinho. Elas querem que você fale um pouquinho de japonês, você tem pelo menos uma noção disso, e locomover perto de onde você mora. Então aquela assistência que a empreiteira, uma certa grande empreiteira, que uma grande empreiteira dava, hoje ela já não dá mais, entendeu? Hoje a gente não tem mais esse tipo de serviço. Então o que acontece? Se você pegar um cara pra vir do Brasil do zero, se ele tiver algum amigo, alguém que apresente um serviço legal pra ele, ótimo. Mas se não, ele não vai ter a mesma estrutura que nós tivemos há 16 anos atrás. Então muitas vezes, talvez por causa do carro ele não vai ter um emprego, talvez não vai ter um emprego legal, por causa do apartamento talvez ele não vai ter um emprego legal, ou... Então o que acontece? Não tem mais aquela estrutura que tinha há uns tempos atrás. Isso que eu acredito que muitos Yonsei vão ter dificuldade, porque não tem tanta necessidade mais. O que ele vai aparecer a fazer aqui? Um Yonsei que não tem familiar aqui? Vai trabalhar onde? Vai procurar emprego onde? Um exemplo, o governo japonês libera o visto pra ele. Ó, tá liberado o visto. Ele fala da boca pra fora que tá liberado. Ele pede um contrato pra você de um ano. de trabalho. Ah não, você pode vir sim, eu não sei. Quer vir? Vem, pode vir. Então eu só me apresento um contrato de um ano. Onde você vai arrumar um contrato de um ano? Sendo que quem tá aqui com carro próprio, falando japonês, tendo apartamento próprio, tendo toda a estrutura que ele já montou, mesmo assim não consegue contrato muitas vezes de três meses. Entendeu? O cara não dá doido. O cara vai dar de contrato longo pra você pra quê? Como é que ele vai pegar um cara do Brasil que ele não sabe nem como que é e vai meter um contrato de um ano nele? Quer liberar o visto? Exemplo, o governo libera. Ele coloca essa cláusula, nenhum Yonsei vai conseguir o emprego com uma facilidade aqui. Então, mas não vou falar se vai liberar ou não vai liberar. Eu não sei. Eu só tô aí, Zé, o palpite do negro. Belezinha? Aí fica mais esse negócio aí. Tchau!